Oi gente, eu sou a Lira Miller, estou aqui diretamente de Barra Grande, no Piauí, nosso querido litoral, a convite da Paradisco, para ensinar uma receitinha para vocês que é uma das favoritas do meu coração, que eu acho que apresenta muito o nosso estado. Você pode chegar em qualquer lugar do nosso litoral, inclusive no meu bar, aqui em Barra Grande, no Delira, e encontrar esse prato maravilhoso. Eu vou fazer a minha receita e eu espero que vocês curtam. Para fazer a casquinha a gente usa ingredientes super simples e super básicos, talvez o mais diferente seja o azeite de dendê, mas é super fácil de ser encontrado. Vamos começar com um pouquinho de azeite e um pouquinho do azeite de dendê. Essa é bem roxa, já previamente picada. Todo mundo espera essa cebola dourar, colocar um pouquinho de alho e depois a gente entra com os demais ingredientes. O que a gente vai fazer é um simples refogado, na verdade. Então já colocamos a cebola, a gente deixou ela dar aquela murchada, colocamos o alho, vamos deixar ele dar uma leve dourada e pó. Vamos entrar agora com os pimentões, você pode usar o pimentão da sua preferência, na boa da sua preferência. E o alho quente também vai deixar ele dar uma leve murchada e depois a gente vai entrar com o tomate e a carne de cabelo. O segredo aqui é mexer sempre, para a gente ter esse fundo caramelizado e não queimado. Agora a gente entra com o tomate, tem mais líquido. Vou colocar mais alho. E vai ajudar a pegar todo esse sabor que está no fim da panela. Vai fazer uma espécie de deglaçagem. Então agora que a gente adicionou o tomate, deu aquela mexidinha, vamos deixar formar de novo o fundinho do fundo da panela. E vai formar mais uma camada de sabor. Depois a gente entra com a carne de caranguejo e vai fazer aquela mesma função do tomate. Vai liberar líquido, a gente vai tirar todo esse sabor do fundo da panela e agregar no nosso prato. E aí a gente já chegou no ponto, fez esse fundinho aqui maravilhoso. A gente tem a borda aqui toda da panela já está douradíssima. E aí a gente vai entrar com a carne de caranguejo. E a gente vai repetir o mesmo processo. Deixar a carne dar uma leve caramelizada. E só depois a gente entra com os últimos ingredientes. Agora que a gente conseguir de novo aquele fundinho saboroso, a gente já com o leite de coco. E vai fazer de novo a mesma função do tomate, que é pegar todo esse sabor e levar para a casca. Agora a gente já entra com os aromáticos. Pimenta de cheiro para dar aquele perfume. Um pouquinho de limão, salvinho, pimenta do reino, que não pode faltar. Um pouquinho de molho também, molhinho de pimenta fermentada, para dar aquela picância no final. Coentro para finalizar. E é isso. Mais fácil, impossível. Eu vou te contar agora o meu segredo da finalização da casca. Raspa de limão. A raspa de limão, ela vai te dar... Vai agregar aroma à sua receita, ao seu preparo. Já o suco, ele te dá mais acidez. E quando tu bota essa raspinha, sabe o cheiro? Aquele cheirinho de limão que sobe na hora. Essa nossa casquinha finalizada. E olha a cor disso. Agora a gente vai fazer os preparos que moram, assim, no meu coração, absolutamente. Que é a coisa mais simples da face da terra, que é uma farofa. Para mim, o grande segredo é manteiga, em quantidades absurdas. E o controle do fogo, que é basicamente o que todo cozinheiro tem que aprender e que você também pode aprender na sua casa. Então, agora, a nossa cebola já está douradíssima. Vamos entrar com a farinha. A farinha absorve rapidamente toda aquela gordura. E a gente coloca o fogo. Fica assim, um pouquinho. Então, a nossa farofa já está quase no ponto. Ela já mudou do fogo. E para finalizar, salzinho, pimenta do reino. Aquela mexidinha no final. Sucesso. Sucesso. Nossa casquinha está pronta Espero que vocês façam em casa Que vocês curtam a receita Espero também em breve Todos aqui em Barra Grande Para a gente aproveitar esse lindo litoral Tchau